E aí Me teca não, desgraçado, vou explodir Toma, antes que eu exploda, eu carrego um comigo Aqui, aqui, pega, isso garoto Primeiro lugar, que beleza Era o primeiro lugar que eu tinha acertado Para ir derrapar a carro Vai teca, teca pra trás, isso, que lindo Ah, tu tinha que passar Desgraça, vai pra lá, que eu vou pra cá, que é o caminho mais curto Descarta isso Se me passar, vai tomar Joga, joga E joga três bolas pra trás Deixa eu ir pra lá, já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.